Não faz, não faz, não faz, não faz, sério cara Nossa velho, que bom Pega um pano e me limpa Pega um pano e me limpa Meu Deus do céu Pincelha Nossa velho Vamos pro carnaval? Vamos pro carnaval Pincelha Agora eu preciso achar a tampinha do meu grita Cara, é a família de mão, sério Não faz em mim Não, você não vai, tá? Não, vai fora de mim Essa família vai fora de mim Vai bater uma foto Tá bom aí, comida Peraí, peraí Não pegou aí Pegou, pegou a minha mão Isso aí? Muito mesmo Muito bom Muito bom